Isso, em francês, a gente fala assim, ó. Como fazer perguntas, bem-sûr, em francês? Como fazer perguntas em francês? Essa é a nossa grande pergunta de hoje. Essa é a nossa grande pergunta de hoje. A gente tem, de modo geral, três formas. Três formas principais. Três formas principais para a gente fazer perguntas em francês. E que formas são essas? Quando a gente pensa em falar bem o idioma, tem a ver com a musicalidade. La musicalité. Pronto, agora ficou melhor. La musicalité. E essa poderia ser a nossa primeira forma de fazer uma pergunta em francês. La musicalité est essentielle. Por quê? Porque essa é a forma mais simples de você fazer a sua pergunta em francês. Você vai fazer uma pergunta, você vai usar a mesma estrutura, a mesma frase que você faria uma afirmação, uma negação, ou o que quer que seja. Mas a diferença é a entonação montante. A entonação que sobe. Então, entonação montante. O que quer que seja? Vou fazer uma frase aqui. Tu há um chão. Essa é uma afirmação. Isso significa, você tem um cachorro? Você tem um cachorro? Tu há um chão. Aliás, não é uma pergunta. Você tem um cachorro? Tu há um chão. E assim como em português, a mesma frase, eu falar... Tu há um chão. Salut, Aurad. Eu falar... Tu há um chão. Ou... Tu... Opa. Tu há um chão. E aí, eu fazer a minha entonação subir no final da frase, eu simplesmente com essa pequena mudança, eu crio aqui uma interrogation. Eu faço aqui uma pergunta. Então, essa é uma estrutura muito simples da gente fazer uma pergunta em francês. Então, primeira forma, la musicalité. Monter l'entonação. A gente sobe a entonação quando é uma pergunta. E a gente desce a entonação quando é uma afirmação. Ou mesmo uma negação. Porque eu poderia fazer essa mesma aqui. Falando assim... Tu n'as pas de chão. E é o baixo. Tu n'as pas de chão. Faça um gesto que isso te ajuda. Tu n'as pas de chão. Tu n'as pas de chão. E se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou falar... Tu n'as pas de chão. Tu n'as pas de chão. E eu subo. Tu n'as pas de chão. 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 Peguei aqui uma frase bem simples, tá? Você tem cachorro ou você não tem cachorro. Essas duas estruturas. Agora, vamos à segunda. A segunda é a expressão... Esque. 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 E eu pronuncio assim, ó. Esque. 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 Eu gosto de falar que é como se fosse isso aqui, ó. Esque. Esque. Tipo aquele sorvete, esse que bom. Sabe? Esque. Só que é sem o i. Esque. Esque bom. Esque bom. Esque. Então, a gente pronuncia assim. São três palavrinhas, mas elas não têm tradução em francês e em português. Você não precisa querer traduzi-las. Por quê? Porque elas não têm um significado em si. O sentido dessas três palavrinhas é simplesmente mostrar que há uma interrogação. Em espanhol, o pessoal tem aquele ponto de interrogação ao contrário. Seria mais ou menos isso. Então, quando aparece o escã, obrigatoriamente isso já é uma pergunta. Não tem outra escapatória. Então, por exemplo, eu poderia falar escatia-chan. Óbvio que eu preciso do ponto de interrogação no final, tá? Esque-ti-na-pa-do-chan. Aqui, na negativa. Só para a gente usar as mesmas frases para a gente ir trabalhando. Então, musicalité é a segunda coisa. A expressão é escã. E a terceira forma é inversion, sujet, verba. Assim como em português, em francês, quando a gente vai falar, por exemplo, se eu pego essa frase aqui, ó. Tem um sujeito, sujet, tu, um verbo, a, que é o verbo avoir, ter, e aí um complemento. Mas a ordem em geral é um sujeito e um verbo. Sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento, né? Que em português a gente chama de sujeito, verbo e predicado. Em francês, a gente pode ter uma inversão desse sujet, verbo. Ou seja, colocar o verbo antes do sujeito. Vamos ver o exemplo? Então, por exemplo, se eu pego e faço o seguinte. Eu falo a, ó. Pus essa parte aqui primeiro. Agora eu vou pôr esta outra parte. Agora eu vou pôr isso aqui, que é o sujeito. Só que pra isso eu vou ter que colocar esse tracinho. Pra mostrar que houve uma inversão entre a ordem dos elementos normalmente. A, tu, un, chien? É a mesma pergunta. Quer dizer a mesma coisa. Não tem conotação diferente. Mas quando eu falo a, tu, un, chien? Eu fiz aqui a inversão. Sujet, verbo. Pus o verbo antes do sujeito. Posso fazer na negativa também. Aí eu tenho que colocar a marcada negativa primeiro. Na, tu, pa, du, chien? Opa. Na, tu, pa, du, chien? Na, tu, pa, du, chien? Na, tu, pa, du, chien? Então, mesma coisa. Aqui o que eu criei de novo foi uma inversão na ordem entre os elementos sujeito e verbo. Quando eu faço isso aqui, essa forma aqui que eu vou colocar, sei lá, de azul, é a forma mais formal um pouquinho. Então, ela fica mais formal. Apesar de eu estar usando o tu, que o tu significa você, né? E é uma marca de informalidade em francês. Então, essas são as três principais formas de construir uma pergunta. Presta atenção que todas essas perguntas que eu construí, se tiver um chien, eu precisaria responder oui ou non, né? Se eu só respondo sim ou não, isso já dá conta do recado. Já responde a pergunta que eu fiz. Mesma coisa aqui. Que na, tu, pa, du, chien? Oui ou non? Já responde. Est-ce que tu é um chien? Oui ou non? Já responde. Ah, tu é um chien? Já responde. Então, isso é o que a gente costuma chamar também de question fermée. Ou seja, se eu só disser oui ou non, sim ou não, eu já estarei respondendo a essas perguntas. Nessas três formas. Vamos por assim. Deux questions simples fermées. Tchau. Tchau.